Em relação ao Cássio, eu vou falar o seguinte para você. Todo treinador, quando é campeão com um time, ele pega confiança nos jogadores. Todo treinador. E muitas vezes o treinador sai de um time e vai para o outro, ele pede para contratar aqueles jogadores, pelo menos dois, três jogadores que ele já trabalhou e que foi campeão com ele. Porque ele acredita, ele confia naquilo. O Tite foi campeão da Libertadores e campeão do Mundial com o Cássio, com o Cássio sendo determinante. O Cássio pegando aquela bola do Diego Souza contra o Vasco e depois lá contra o Chelsea pegou várias. E o Corinthians foi campeão da Libertadores, graças principalmente àquela defesa contra o Vasco e graças às defesas dele contra o Chelsea, o time foi campeão do mundo. E o Tite estava ontem lá assistindo a partida. E o Cássio fez uma fantástica, fez uma excelente partida. Eu não descarto mesmo a possibilidade do Cássio entrar numa lista para ir para a Copa do Mundo. Não descarto mesmo. Sabe por quê? Porque o Tite confia plenamente no Cássio. O Cássio é goleiro de grandes jogos. Ontem, por exemplo, eu estava assistindo o jogo com o Milton Leite, com o Pedrinho, com o Maurício Noriega, e eles, quando falaram do Cássio, o comentário foi esse. Depois de uma defesa do Cássio, o Pedrinho e o Maurício Noriega falaram assim, pô, é isso aí, o Cássio é goleiro de jogos grandes. O que tem em Copa do Mundo? Jogos grandes. O que tem em Copa do Mundo? São sete jogos para você ser campeão. Você precisa de cara que você confia, você precisa de cara que você já viu, de perto, pegar para você e você ser campeão. Então, eu não descarto mesmo, eu não estou falando que ele vai entrar no lugar do Everton, que vai cortar esse, cortar aquele. Para mim, os três goleiros da seleção, nesse momento, é Ederson, Alisson e Everton. Mas, eu não descarto o Cássio fazer parte da lista no final, principalmente, se semana que vem ele pegar para caraca no Maracanã. E o Corinthians for campeão, né? Se acontecer isso... Não, não, se o Corinthians for campeão, então, se o Corinthians for campeão, então, a cotação dele sobe muito. Mas, mesmo que não for, se ele fizer uma grande partida, sabe por quê? Porque, como ele é goleiro de grandes jogos, goleiro que decide partidas, goleiro de grandes finais, o último grande jogo, de verdade, do Corinthians, nessa temporada, antes do Tite convocar, é Flamengo e Corinthians, na Copa do Brasil, o resto são jogos da Copa do Brasil, são jogos do Campeonato Brasileiro, o Corinthians vai ali pegar quarto, quinto, terceiro, vai classificar para Libertadores no ano que vem, não vai ter problema nenhum. Mas, semana que vem, sim, é jogo de Cássio, certo? Se a gente for analisar dessa maneira. Então, eu não descarto... Com razão. Eu não descarto a possibilidade do Cássio ter uma chance nessa lista final. É, faz sentido, Cássio, e ele é muito experiente, não é só que ele brilha em jogos decisivos, ele é muito experiente. Não, ele é muito confiável, ele é confiável. Muito confiável, realmente confiável. Muito experiente. Não treme, não amarela, sabemos disso. A defesa do Corinthians, quem tem o Cássio no gol, a defesa que tem o Cássio no gol, ela não vai entrando para dentro da área para ficar protegendo o chute no gol, não, ela sai para marcar fora porque ela acredita que o goleiro vai pegar. Isso faz uma diferença na confiança de um time enorme, porque quando você desconfia do goleiro, você joga para trás, você fica para trás, você tenta evitar o chute no gol, você tenta ficar protegendo o gol. Quando você confia no goleiro, você sai da área e vai marcar fora porque você confia que ele pode pegar, entendeu? O Cássio passa essa confiança. E aí